Cabe aos divinos fazerem justiça. Só os culpados devem me temer. Minha lâmina iluminará a escuridão. O meu dever é nobre. Poupe os inocentes e castigue os perversos. Estou exaltada. Contemplem a chama da justiça. Os culpados temerão a minha luz divina. O caminho da justiça começa comigo. Não se afaste da luz. Verdade, oriente minha espada. A justiça será feita. Seu veredito. Glória e luz. Pela virtude. Estão condenados. Você é um ser indigno. Testemunhe. Queime farsante. Culpados. Arda. Você é inferior. Com asas de fogo a esperança voa. Fogo sagrado queime a escuridão. Minha luz brilha justa e correta. Tenho compromissos. Pessoas a julgar. Aproveite a juventude mortal. Haja ou ficará complacente. Fique à vontade. Não te julgarei. Vou queimar você. Vou queimar você. Ah, com certeza você também. Arrependa-se e pouparei sua vida. Pela justiça. Pela justiça. Irmã. Minhas asas. A luz. Mãe. Hereges. Eles não podem ter redenção. Nossa luz enfraquece, mas não se apaga. Este mundo não merece salvação. Eles que vivam com seus pecados. Nossa devoção não será abalada. Os indignos foram levados à justiça. Eu me ergo jubilante na glória divina. Alegrem-se. O mal foi derrotado. Quem clama pela justiça será recompensado. Iluminação. Pela divindade. Pelo esplendor. Os dignos viverão. Protegida pela chama da justiça. Luz purificadora. Nossa nobre tarefa há de ser cumprida. Lado a lado purificaremos este lugar. As sombras recuarão perante nossa luz. Deixe que nos vejam com esperanças renovadas. Mensageiro Celestial, entrega tua mensagem. Que notícias traz, ó ser divino? Poupe os inocentes e castigue os perversos. Senhora, meus olhos mortais me enganam. Minha lâmina iluminará a escuridão. Sofreram por muito tempo sem os meus cuidados. Tudo o que eu fiz, eu fiz em seu nome. O momento mais sombrio da humanidade exige meu retorno. Juntas, livraremos este mundo da corrupção. Eu carrego sua espada e seu nobre propósito. A lâmina é tua agora, ó querida. Use-a com justiça. Esses mortais não merecem contemplá-la. Porém, é preciso demonstrar piedade. Por que você não é contato com a vó, senhora? Víbora! Usurpadora! Liberte minha mãe! Como nós ficamos em que você são ácidos com a liberação? Você verá como age a minha justiça. Você não merece carregar o semblante dela. Você zomba de tudo o que ela representa. Nós somos uma grande de filhos. Ela retornou. Meus medos tinham fundamento. Não tem uma jovem. Eu salvarei a todos. Só os culpados devem me temer. Todos são culpados, sua tola. Abre os olhos. Então, meu mensageiro te encontrou. Fico contente. Se tivesse me avisado, teremos tempo para trocar gentilezas. Que direito tenho eu de usar uma runa global? Você é responsável pelo uso delas. E ninguém mais. Você e eu somos os únicos a combater essa loucura? Quem mais faria isso, velho amigo? Keio, veio presenciar o fim? Estou aqui para impedir isso, Rise. Como você? Hoje em dia tem umalua은 이제. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu estou aqui. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.